E aí pessoal, beleza? Pessoal, esse banheiro aqui é antigo, deu problema pessoal, tanto problema aqui, tive que alinear a parede, um pouco do piso também, essa pia a gente vai colocar ela só para um lado, porque o banheiro é pequeno, e a pia de um lado e o vaso do outro fica muito imprensado, não dá nem para colocar o box onde a pia está, então a gente vai colocar para esse lado aqui, a pia, vamos refazer uma outra encanação, que essa encanação está com problema, então é melhor fazer um negócio que preste, essa altura aqui pessoal, está muito alta, isso aqui não vai servir essa altura, e olha como está muito dentro da parede, depois quando colocar o revestimento não cabe, a gente deve deixar essa encanação um pouquinho para fora, que quando colocar o revestimento fica bom para colocar esse mangote aqui, A gente centralizou mais, aumentou mais a área do box também, que não está bem centralizado, trocamos o registro, pessoal, o registro de banheiro é de plástico, não presta pessoal, em pouco tempo ele fica, já o de inox não dá problema, o que dá é no reparo, mas aí você troca o reparo facilmente, esse de plástico dá muito problema, Então a gente fez a encanação do esgoto e da água, da parte da pia, que o esgoto não pisa, a gente colocou na parede, ficou melhor, quando colocar esse registro aqui pessoal, não coloque certo aqui, nessa rosca não, deixe sempre um pouquinho para fora, Quando eu vi um revestimento, você coloca, fica bom quando coloca o reparo, e depois, quando for trocar também algum reparo, borrachinha de dentro, não tem problema para desenroscar, E olha aí, a gente terminou o piso, mas aí teve que fazer o nicho, que não estava no orçamento nicho, e ele decidiu fazer, tivemos que forrar, pessoal, tudo, mas deu bom, Onde usou um pedaço de porcelanato que tinha, é nicho simples pessoal, não é o sofisticado, mas a mesma serventia que um tem, o outro também tem, Lavamos tudo, para enxugar e fazer a parte de rejuntamento, aí a pessoa pergunta, mas por que não fez até em cima? Pessoal, a gente tem que trabalhar também, de acordo com a condição do cliente, se deu para colocar até essa altura aqui, beleza, tranquilo, a gente procura sempre fazer o nosso melhor, Independente do material, independente do tamanho, a gente procura sempre fazer o melhor, eu dou minha opinião, é que nem aqui, dei minha opinião, a cliente gostou de fechar isso aqui, trocar a janelinha, Então, são coisas simples, que faz toda a diferença, aí, em um banheiro desse, beleza? Não deu para a gente mudar a encanação do ralo, mas deu para a gente arrumar as outras ligações, então ficou isso aí pessoal, ó, Um trabalho simples, né? Mas, muito bem, quando é bem finalizado, nossa, é tudo maravilha, o cliente não vai ter problema, beleza? Então é isso aí pessoal, um banheiro que não era muito legal, agora ficou melhor, né? Tchau, obrigado!